Fala meus amigos, beleza? Hoje eu quero mostrar aqui um projeto que eu tô fazendo aí, um protótipo aí de um chumbinho expansivo usando o chumbinho ogival, né? Que é o da 9mm aqui que eu fabrico. Aí no caso os chumbinhos que eu faço é esses aqui eu tenho a corquilha aqui, são chumbinhos de 8 gramas cada um esse é praticamente o mesmo peso e o mesmo tamanho da munição, do chumbo usado, do projete usado na pistola, né? Na pistola, no armor de fogo, calibre 9mm, que é essa aqui, né? Isso aqui é um projetinho encamisado. Eu quero mostrar só atirando no mesmo alvo como que o projete fica. Aqui, esse segundo aqui, são os expansivos, depois da modificação que eu fiz e esses aqui são os convencionais aqui, os terceiros aqui são os convencionais. Esse aqui é o dano que causa, esse aqui e esse aqui. Agora, quero mostrar aqui primeiro como que o expansivo fica quando pega no alvo. Olha aqui o estrago, imagina isso aqui pegando na manga. Olha esse aqui, o estrago aqui, como que ele deforma, cara. Esse aqui também deformou bastante, apesar que o alvo que eu usei não é muito indicado pra chumbinho expansivo, que é alvo, praticamente eu usei tijolo, né? Ou seja, é camada, ele não faz a função de expandir, não tem como o chumbinho expandir usando ele. Agora, dá uma olhada na expansão desse. E olha esse aqui, o tanto que ele expande, entendeu? E esse aqui são os convencionais, ó. Os que eu uso sem a modificação. Tá vendo aí? Ó, pode ver que ele quase não, ele só amassa, ele não deforma, entendeu? Esse aqui pra quem usa pra caça, o chumbinho expansivo é melhor, que ele causa mais dano do que o chumbinho ogival, né? De penetração. Aí aqui, qual que é a modificação que eu fiz? Pesquisando bastante, eu vi que pra fora do país aí, tipo nos Estados Unidos que o pessoal usa as PCP acima do calibre 9mm pra caça, eu percebi que todos os chumbinhos ogival, ele tinha uma cavidade aqui no meio, né? Que é um furo. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma furadeira com uma broca 3mm, furei bem no centro aqui, até um pouco abaixo da metade dele, até nesse aqui mais ou menos, fiz uma cavidade. Um furo de 3mm em cada um desses aqui. Foi no 5, no caso foi 5 chumbinhos. Mas como eu já disparei eles aqui, eu tô sem nenhum. Mas depois eu vou fazer um vídeo, só mostrando como que eu faço esse chumbinho. Aí aqui, ó, vai receber o resultado que a gente tem, cara. Imagina esse aqui, né? numa manguinha aí, com o estrago que der a fazer. Aqui, ó, é um projeto de 9mm, né? Tipo pistola mesmo, disparada no mesmo alvo. Pode ver que praticamente tem o mesmo, o mesmo dano do, do, da PCP, né? O de caia a PCP e o de caia a arma de fogo, né? Pistola. Praticamente tem a mesma deformação, ó. Pra vocês verem o poder de destruição que a 9mm tem. Aí, pessoal, mais pra frente, eu vou estar fazendo o vídeo de como que eu faço essa modificação pra esse chumbinho aqui, ó. Pro chumbinho ogival de penetração ter esse resultado aqui expansivo, ó. Aqui dá pra ver mais ou menos a cavidade que eu fiz, entendeu? Esse chumbinho aqui não deformou muito porque ele atravessou o tijolo sem deformar tanto. Aqui dá pra ver a cavidade, ó. Entendeu? Aí, pessoal, é isso aí. O chumbinho que eu faço é esses aqui, ó. 8 gramas cada um, a 9mm ali. E é isso aí, galera. Aí, o daqui, acho que amanhã, talvez, eu vou estar fazendo o vídeo mostrando como que eu faço esse chumbinho expansivo. Esse chumbinho expansivo é bom pra quem usa pra caça, entendeu? De penetração é pra quem quer destruir alvo, essas coisas, é melhor. Mas pra quem usa pra caça, o chumbinho expansivo, ele tem um resultado muito melhor que o chumbinho de penetração, entendeu? Por ele não atravessar o alvo, expandir, causar um dano muito maior no alvo do que esse aqui. Geralmente, esse chumbinho, quando a gente atira nas mangas aí, ele atravessa igual papel. Aí, ou seja, o bicho ainda consegue correr aí, né? A gente acha longe. Agora, já o expansivo, ele causa um dano tão grande que costuma mudar a trajetória dentro do corpo, que costuma mudar a trajetória, acertar outros órgãos. Aí, pra quem usa pra caça, o ideal é só um chumbinho expansivo e não de penetração, entendeu? Aí fica assim. Assim que eu fizer o vídeo, eu vou estar jogando no canal aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau.